Boa noite, amados. Quais são os deveres de cristão? Com nós, como os cristãos, o cristão deve esperar no Senhor viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos diz o seguinte Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a Ele, vamos começar novamente. 3 Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos diz o seguinte Um exemplo para alguém, você ensinar alguém, você orientar alguém mediante a palavra de Deus, porque ela não é morta, é uma palavra viva e eficaz. E penetra o teu ponto de vida juntas e medulas e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Crescer na graça e no conhecimento que significa estude, fique estudando a palavra dia inteiro, dia e noturnamente, dia e noite. O momento que você estiver, ore e busque a presença do Espírito Santo e clame. Espírito Santo, seja comigo, faça presente em minha vida, em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, ó Deus. Sede comigo, Pai, em tudo que eu faço, para a tua glória, em nome de Jesus. Uma boa madrugada, um bom dia. Tchau, tchau.